A ação aconteceu na praça do cidadão bairro Rio Verde. Quem passava pelo local era convidado a participar da ação. O público-alvo foi o feminino, devido ao outubro rosa, período onde se intensificam as ações de combate ao câncer de mama. Serviços de aferição da pressão e glicemia foram realizados. Dona Marlene estava passando pelo local e foi convidada, e logo cuidou de aferir a pressão. Recebeu também dicas importantes sobre o câncer de mama. A aposentada, de 71 anos, aprovou a ação e conta que semana passada fez o exame de mamografia. Minha pressão está boa, graças a Deus, 12 por 8. E eu me sinto bem com isso aí, né? É bom pra gente. A coordenadora do grupo de enfermagem esteve participando junto com os universitários da ação, que teve como principal objetivo conscientizar as mulheres da importância de trabalhar a prevenção do câncer de mama. Essa ação veio com uma proposta de conscientização das mulheres em todas as faixas etárias. E também esse contato dos nossos acadêmicos de enfermagem com a população, esse contato mais próximo de conscientização, que é o trabalho da enfermagem, de trabalhar junto à população, em prol da população. O câncer de mama é o segundo que mais mata entre as mulheres. A conscientização dessa mulher sobre o corpo dela, sobre a saúde dela, tem que ser durante o ano todo. Não pode ser esquecido. Dona Nade já aproveitou a ação para verificar a saúde. A aposentada lembra que encontrou muitas dificuldades para fazer o exame de mamografia pelo SUS. O jeito mesmo foi pagar para conseguir o exame. Fiz no ano passado, mas pelo meu plano, porque pelo SUS, pela assistência médica aqui do município, eu nunca consegui fazer. Sobre a ação, ela aprovou e saiu daqui aprendendo a fazer o autoexame de mama. Agora, eu amei, fui muito bem recebida. Só de olhar para eles eu já fiquei jovem, gostei demais. Se eu fosse tratada assim no postinho, eu não sentia nada. Messia, que está cursando o segundo semestre de enfermagem, destaca a importância do exame de mamografia para as mulheres acima dos 40 anos. O autoexame tem essa finalidade de levar a mulher a se conhecer, a conhecer o próprio corpo principalmente, e detectar alguma alteração nas mamas, que é o foco do outubro rosa, o autoconhecimento, esse alto toque. Qualquer mulher pode fazer. Outros cuidados que se devem ter é com a alimentação e a prática da atividade física. O excesso de peso, a má alimentação, a bebida, o cigarro, são fatores que contribuem muito para o câncer. Então é importante que as mulheres tenham essa preocupação. Uma alimentação saudável, sempre que puder fazer uma caminhada, fazer alguma atividade física.